Está na altura de conhecer o Prémio de Excelência em Engenharia com os nossos convidados. A Mónica Alves, o Paulo Sousa, o Diogo Nogueira e a Sandra Miranda. Bora lá! Olha ali eles, eu acho que nunca vi o sofá tão cheio. Tão cheio, estou aconchegado. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado. Então, contem-nos lá o que foi este Prémio de Excelência Portugal no país de Excelência em Engenharia. Vocês ganharam o primeiro Prémio. Quão importante foi para vocês este Prémio? Foi importante porque este projeto, o objetivo dele é tornar a programação mais acessível. E isso é possível? Sim, porque a partir desta placa nós conseguimos ensinar os básicos da programação ao primeiro ciclo. Nós conseguíamos fazer, achas? Sim. Crianças do terceiro e quarto ano do primeiro ciclo. Ah, então nós conseguíamos. E o facto de termos ganho ajuda-nos a tornar este projeto uma realidade, a conseguir realmente levá-lo às escolas. Sim, porque concorreu muita gente, foram mais de 60 pessoas, não foi? E vocês ganharam. Sim. Exatamente. E isto foi um projeto de grupo, não é? Que envolveu não só alunos, como professores, não é? Exato. E estão aqui vocês também para nos falarem sobre esta experiência. Foi muito difícil, ou foi um processo muito longo desenvolver este kit? Foi? Foi, porque neste kit, além da placa, temos também o manual, que está aqui. Tem em português e em inglês. E depois temos também aulas digitais, por isso tudo isso acabou por... O projeto se chama solo a bordo, nós ainda não tínhamos dito, ou não é? Vocês ganharam o projeto. Então, vocês, nós temos a placa, não é? Sim. Construímos isto e depois? A placa vem assim, sem nada. É como aquelas placas que estão dentro do computador. À medida que as aulas vão avançando, primeiro começam só com LED, depois vão evoluindo e... Ai, eu mexo. Sim, tem o sensor. E à medida que as aulas vão evoluindo, os alunos vão criando a sua própria placa. Isto é bom, não é? Em termos de didático, para o professor, os alunos treinarem novas capacidades, porem em prática conhecimentos de matemática, de ciências, de voa sobre o objetivo é esse, não é? Também, isto começou no segundo e terceiro ciclo e secundário, depois foi alargado ao primeiro ciclo, do qual eu faço parte, e eu apliquei com os meus alunos, quarto ano, também terceiro, e realmente eles adoram isto, eles ficam fascinados, só perguntam quando é que é a próxima aula de robótica, porque... Ai, que bom! Isso é incrível, não é? É incrível. É raro isso acontecer. E eles só querem... E isto, pois, é muito simples, a caixinha vem completamente tudo separado, eles trazem as chaves de fendas de casa, começam a montar em grupo, e são ansiosos para que ele fique pronto para começar a programar e que ele se comece a mexer e a dar luz, isso é o mais importante. E também é bom, porque eles têm certeza que chegam em casa e também querem fazer isto com os pais, portanto, também é uma maneira dos pais e filhos construíram coisas juntos. E a ideia é alargar, para que depois os pais também possam querer adquirir este projeto. Ou seja, os filhos acabam por ensinar aos pais. Sim, e eles aprendem isto com muita facilidade. Acredito. E o prémio? Vocês ganharam o primeiro prémio, este prémio, de que forma é que vai contribuir para a vossa escola, para o vosso agrupamento, para o futuro deste projeto e do vosso projeto das escolas? No caso dos alunos, o prémio é pessoal, eles vão receber, eram 14 alunos envolvidos, eram 12 mil euros na categoria de alunos, e no caso dos professores também era pessoal, era 12 mil euros, só que os professores envolvidos no projeto vão doar à escola em material, porque nós estamos a... Sim, porque vocês vêm de uma escola pequenina, não é? E este projeto acaba por envolver muitas escolas em sítios, não estão nas capitais nem nada, acabam por ser sítios, e as pessoas têm realmente grandes capacidades de fazer coisas muito giras. Estas vêm de Barcelos, não é? Sim, exatamente, da escola secundária, básica secundária de Valtemel, que fica na freguesia, chamada Lijó. É claro que o grande mentor deste projeto não está cá, que é o professor Carlos Sousa, foi ele que começou já há uns anos atrás com o projeto de robótica, no ensino básico e secundário, e aos pouquinhos foi evoluindo, e eles foram entusiasmando com isso, pronto, depois ele largou-se ao primeiro ciclo, surgiu este projeto e é uma mais-valia para... E vocês imaginam-se como mini-engenheiros ou têm o gosto? Não como isso, como grandes. Sim. O que eu gostaria de seguir não é engenharia, mas relacionado com as ciências, queria ir para a medicina, para a pediatria. Muito bem. E tu? Eu tenho as portas abertas. Estou completamente aberta. Mas isto, se calhar, é importante, pelo menos ajudar a nascer este peixinho da engenharia, porque às vezes é uma coisa que as pessoas ficam... Ah, não quero... Eu sei, eu acho que é muito difícil, eu acho que não conseguem. Acho que este desafio que a Cotec lançou foi fantástico, acho que é algo que não deve determinar, porque realmente, às vezes, as escolas até podem envolver-se de outra maneira e realmente o nosso clube da robótica está... Ganhou força, não é? Sim, sim. E isso é muito interesse. Eu acho que este trabalho experimental de laboratório também é muito importante, porque às vezes nas escolas nós aprendemos muita teoria e às vezes não temos aquela prática, não conseguimos imaginar as coisas. Este projeto é muito bom para isso, não é? E as escolas estão projetadas de maneira que nós, na primeira parte da aula, ensinamos a trabalhar com um certo componente, ensinamos os certos conhecimentos e depois, na segunda parte, propomos um desafio que só vai ser salvado na aula seguinte. Então, em casa, eles têm de pensar, têm de aplicar os conhecimentos que têm para tentar resolver o desafio. E estes desafios dentro disto do mundo da programação, não é? Exatamente. O que é que este coelhinho, que também pode ser um porquinho, não é? Exatamente. E um gatinho? Um gatinho. É a criatividade do aluno aí que funciona. E depois eles acabam por criar uma espécie de afeto com o robô. Ai, que bobo! Bom, o que é que ele... Para além de andar para cima, para a frente... Bem, programar há de ser muito à volta disso. Programar este robô será a andar... Sim, sim. O início é apenas uma placa. Basicamente, a placa no fim é assim. Só que, à medida que eles vão evoluindo com as aulas, podem criar um robô. Podem criar outro projeto qualquer. Diferente de nós temos, por exemplo, também o sensor de batimentos cardíacos. E o robô é só um fim do projeto. Uma maneira ao fim de fazer tudo, evoluir e criar o robô. É, portanto, sabendo fazer isto, dá para fazer muito mais. Sim. Aprende-se a fazer muito mais. É abrir as portas. É abrir as portas para novos projetos e para novas ideias. Claro. Eu estou a ver isto já há muito jeito. Porque, falando que nós não sabemos do telecomando, pomos sempre em cima do coelhinho e programamos com o paciente conosco. Não é? Sabes o que é que eu me lembro também? Aqueles aspiradores que existem. Um mini aspirador. Exatamente. Não é, não é? Aqueles mini aspiradores. Aqueles chega, bate no sítio e volta para trás. E assim tu não tens. Está a dor. Isto também tem programação. Sim, mas tem, não é? Isto também tem. Aqueles olhinhos são sensores de alterações. Ah! Posso acarrar? Sim, sim. Isto quer dizer que se insultarmos o coelho, ele... Olha, parece o rolo. O rolo mesmo. É muito giro. Isto foi uma ideia... Vai lá ver. Isto foi uma ideia de grupo. imagina. Isto foi um trabalho feito totalmente em grupo, não é? A Cotec lançou o projeto que era professores e alunos criarem, ou a partir de um problema, não é? Real, exato. E no conceito de engenharia, criar uma solução. O problema seria como ensinar programação. A solução foi o aula-bordo. Sim, incrível. Por isso vocês também podem estar a bordo. Sim, sim, sim. É possível. Além da placa, tem as aulas, é tudo... Este projeto permite resolver, tornar muito mais fácil o ensino e a programação, porque é um kit que não há necessidade de uma qualificação dos professores, porque tem as aulas de apoio. Alguma programação, não é? Sim, sim. É um instrumento para as disciplinas de robótica, informática, matemática e tudo, não é? Uma maneira de se adores. É uma bela maneira de passar as férias. Olha, uma bela maneira de passar o avó. Sim, é uma bela maneira de passar o avó. Um desafio, construir assim uma coisa gira. Até podemos pôr uma ventoinha. Imagina, toda vez que isto mexe, pôr uma ventoinha. É super bom para o avó. Pois é, uma fala-se. Achas que eu tenho a futuro? Também na apresentação. Falta-me muito obrigado por ter isso. Muito obrigada. Muitos parabéns mais uma vez. E tudo bom para todos. E boa viagem. Obrigada. É para cima, não é? Boa viagem. Obrigada. 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 Tchau, tchau.